Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e chegou o momento de mexer com a danada aí da energia nuclear né é eu só tô de olho aqui ó porque é o seguinte eu comecei a limpar essa área aqui de baixo e tá indo bem tá limpeza aqui tá tranquila estão até aqui no rápido para falar a verdade vou tirar esse pedaço aqui tirar isso aqui me atrapalha a visão até quem não rápido fala a verdade mas eu preciso chegar um pouco mais rápido nesse calcário aqui ó então vou agilizar aqui um um caminhozinho minha reta aqui ó e com pelo menos três aqui de distância assim ó mais ou menos né para eu chegar até esse calcário aqui ó onde é que ele começa é ele começa a diferença exatamente aqui então aqui já vai começar a desbarrancar um pouco de calcário já não tem problema é certo aí eles vão chegar lá até que rápido acho que eles chegam lá assim nessa distância aqui trabalha acho que seis escavadeiras na normalmente trabalha duas ou até três em um bloco só então aqui cabe até nove escavadeira mais tranquilo isso aqui é o de menos porque que eu tô fazendo isso porque esse calcário aqui já tá pingolando né já tá no osso já ainda tem uma quantidade até que razoável aqui né se for olhar bem mas tem que tomar cuidado e eu tô aproveitando né que eu coloquei aqui algumas saídas a saída de terra saída de rocha e saída de quartos certo e aqui né o quarto está sendo processado em areia então não tô perdendo nada desse quarto eu já não despejo mais né tô despejando o quarto sim não era para despejar não e nem resíduo era para estar aqui aqui também porque tá o resíduo aqui é só terra rocha score composto score só o excedente né mas de qualquer maneira eles não estavam despejando o quarto tá porque se esse armazenamento aqui que tem quarto e esses daqui é não tão cheio esse aqui tá aceitando apenas atribuído e esse aqui também mas aqui só aqui que escava quarto então realmente não tava despejando certo eu tirei o resíduo porque o resíduo é só aqui ó é só essa torre aqui ó que despeja resíduo as outras não é certo vamos lá vamos começar aqui essa parte então tem que para iniciar tudo né a dica de ouro né a dica de ouro é que muita gente que acompanha jogos de fabricação de linhas de produção e tal né já sabe que a melhor maneira para você produzir alguma coisa na escala que você quer é começar do final e voltar para o começo fazendo as produções necessárias né com a ácido de urânio eu aconselho muito que você faça isso para você não se perder certo então que como é que como é que se desenvolve isso então Marcelo então basicamente você precisa saber aonde que ela vai né ela vai no reator nuclear certo esse bichão aqui é nele gasta-se é 0,5 não tá errado isso aqui aqui esse aqui é o primeiro né é aqui ó a energia máxima que ele vai gastar 0,5 é a mínima né 3x não é e Marcelo e agora você se enrolou acho que é isso mesmo e aí ele produz 288 de vapor se eu não me engano é isso mesmo aí 0,5 aí 1 né e 1,5 então isso quer dizer que no talo né produzindo no 3x ali ele vai consumir 1,5 haste de urânio beleza temos a informação inicial vamos procurar algum lugar aqui para construir essa bagaça aqui um lugarzinho verde de preferência aqui ó aqui me parece bom para para trabalhar depois a gente muda para outro lugar acho que essa área aqui deve ser o suficiente para mexer não vou não quero gastar um espaço muito maior que esse não aí vamos lá onde é que usa essa de acha energia dessa haste de urânio colocar ela aqui haste de urânio aí a gente vai voltando as produções né embaixo sempre onde gasta aqui ó consumo máximo é isso mesmo 1,5 né depois tem o outro o reator 2 que gasta duas haste de urânio e produz 384 de vapor mas esse aqui esquece por enquanto vai demorar um pouquinho bom então eu preciso da montadora elétrica 2 né que ela vai precisar e vamos lá ela uma em cima dela vai produzir 3 de urânio então isso quer dizer que com uma montadora elétrica só eu mantenho dois reator nuclear funcionando beleza por mês certo a ideia inicial é colocar um por enquanto então a montadora elétrica já coloca ela aqui e vamos disponibilizar a receita aqui ó aço de urânio cadê aqui certo beleza aí você começa aí voltando agora nas produções então a receita de aço de urânio que eu acho que ela vai ela vai aço perfeito e ela vai urânio enriquecido a quatro por cento se eu clicar com o botão direito aqui ele abre para mim que para eu produzir urânio enriquecido a quatro por cento eu tenho uma receita liberada aqui né é na planta de enriquecimento antes de pensar em qualquer coisa que tá aqui atrás certo eu preciso por a planta de enriquecimento ali e o jogo me mostra aqui que ela é ela fica no na área aqui de produção de energia mas você pode clicar com o botão esquerdo aqui e ele já mostra para você certo qual que é o rei de produção dela ela produz 0,75 tá e esse cara aqui consome três então quantas eu preciso dessa aqui para produzir né para produzir três desse aqui quantos desse eu preciso muito simples você pega três e você divide por 0,75 certo é o jogo vai mostrar ali que são quatro então preciso de uma duas três e quatro tá então a primeira entrada né a entrada inicial disso aqui para produzir né que já vai sair daqui o urânio enriquecido a quatro por cento então já tenho certeza que vem para cá eu poderia dar até um espacinho entre esses dois aqui e na verdade ele é para o outro lado né ele é aqui ó aqui e aqui vou deixar dois de espaço para se caso precisar três na verdade né para dar fazer curvinha de esteira aérea se precisar três de espaço e aqui também dessa forma e esse aqui tá ao contrário tá esse aqui basicamente é o meu processo criativo de qualquer no print basicamente é isso aqui eu vou de trás para frente principalmente quando é muito complexo a produção é certo então aqui eu vou ter saídas é que saem aqui por quando é quadradinho tá é esteira plana quando é o redondinho é esteira granel então aqui é esteira plana ele vai vir daqui pra cá ele tem duas entradas aqui né precisa de uma entrada então vou colocar ele aqui ó aqui opa sem trolar sem trolar daqui pra cá nossa olha o que ele fez aí sim daqui daqui para cá e daqui para cá e do outro lado aqui a mesma coisa daqui para cá e daqui para cá certo o que mais que ele libera ele libera urânio é depletado né urânio esgotado certo certo na receita dele ali então tem que já lidar com essa com esse com essa sobra aqui o problema é que depois mais para frente a gente vai usar esse cara então não é uma boa ideia simplesmente despejar ele ele também não produz tanto assim né 3,75 armazenamento grande vai durar muito tempo então o que que eu vou precisar aqui de aço é pouco então o armazenamento pequeno de aço acredito que vai ser o suficiente porque não né o médio né aqui ó então vou colocar o armazenamento aqui de aço certo para disponibilizar aqui e aí aqui é aço manter cheio na prioridade alta exportação desligado e do lado de cá a gente disponibiliza a saída do urânio acho que aqui tá bom dessa forma o que mais que eu poderia fazer aqui não por enquanto vamos ir fazendo aí qualquer coisa vai fazendo mudanças né então aqui esteira granel daqui para cá e aqui eu vou ir com um de altura por peraí que acho que ele tá perto tá na frente aqui ó o chão para trás aqui se eu tivesse aqui depois eu só puxo quando precisar certo aqui eu pego aqui com um de altura ó e puxo até lá no final quando chegar aqui eu espeto aqui ó tô com a esteira errada impressão minha acho que eu tava com a esteira errada porque ela não tava querendo plugar não esteira granel um de altura e puxa daqui até aqui e daqui até aqui aí agora sim e sobrou espaço para o lugar aqui embaixo não precisa que só para lugar aqui ó certo e aqui eu venho plugando daqui para cá daqui para cá e daqui para cá e isso me garantiu as saídas mais né do urânio para depois eu disponibilizar ele alguma coisa estão urânio esgotado manter vazio importação desligado e calma que ainda tem muita coisa certo agora aqui é o seguinte eu preciso o de yellow cake e preciso de fluoreto de hidrogênio os dois se não me engano são fabricados na no do decantador é isso mesmo e aí vai ácido nessa brincadeira né então o minério de urânio que eu já tenho né só preciso triturar ele calma mas antes eu preciso do yellow cake e uma e vai ter uma saída de lodo tóxico também dessa brincadeira aqui na verdade do e do decantador né então decantador vamos atrás dele fica aqui no máquina gerais vou colocar ele aqui atrás quantos desse eu preciso a receita essa aqui ó receita essa aqui então 18 de urânio mais ácido vai me render 9 e ela ok quanto é que ele consome 4,5 certo então isso quer dizer que é um decantador para cada dois duas plantas de enriquecimento então vou precisar de dois desse aqui desliga entrada e saída vou precisar de dois desse aqui calma aí que a gente já posiciona eles da maneira correta só tô só fazendo a contabilidade aqui e aí fora isso que que eu preciso mais eu preciso do fluoreto de hidrogênio que não tem nada a ver com o hidrogênio clicar no botão direito aqui ó ele também é produzido no decantador só que ele vai rocha e ácido ó o ácido então entra nas duas receitas e aí por consequência ele me dá o que o fluoreto de hidrogênio e a escória então fora esses dois aqui eu ainda preciso de mais um decantador na verdade é virado para lá né esses aqui também ó dessa forma certo eu preciso de mais um que vai me dar o fluoreto de hidrogênio juntamente com a escória aí aqui eu acho que talvez que eu poderia fazer aqui eu puxo lá no final eu coloco o que retira e aqui eu coloco as entradas então vou tirar essas caras daqui vou colocar eles aqui ó dessa forma acho que isso aqui eu vou inverter para tirar a escória para cá ou leva a a escória lá para o final também porque o fluoreto de hidrogênio ele é líquido certo a porta aqui de saída é a granela então seria mais ou menos isso aqui ó terinha granel e ela vem daqui até aqui vai ficar encaixando esses aqui e aí mais um aqui para cá certo e o fluoreto de hidrogênio e ele vem daqui e tem a saída do lodo tóxico ainda né que eu não dei saída ainda para ele o ideal mesmo era eu tratar ele tá despejar isso aqui é loucura tá aqui não faria tanta diferença assim para mim mas o lodo líquido tóxico aqui ele é o que mais polui no jogo líquido é o que mais polui no jogo na verdade eu acho eu quero ver só colocar aqui no descarte aqui ó ó 150 de água poluída tá lembrando que a água poluída tem o dobro do efeito negativo né na saúde então aí eu colocaria todo o final para lá todo o tratamento para lá só que o tratamento disso aqui e eu acho que eu preciso de uma coisa específica deixa eu só ver aqui ó tratamento de esgoto é para tratar o lodo eu preciso dos meios filtrantes e para fazer meios filtrantes aí tá vendo as receitas vão aumentando meios filtrantes é no misturador industrial com cascalho areia e carvão ó esses dois eu consigo fazer com a rocha que eu vou trazer para cá né que eu tenho que trazer rocha para cá para fazer o fluoreto de hidrogênio então esses dois aqui eu consigo fazer na mesma receita na verdade esses aqui né e aí eu só dou uma entrada de de carvão para produzir os meus filtrantes para disponibilizar e para esse cara aqui mas primeiro vamos fazer essa receita aqui deixa por último o tratamento vamos ver como é que vai ficar meu espaço essa está achando que é simples esse aqui eu vou subir em a reta com 3 de altura eu acho que é mais fácil puxar ele por aqui ó é porque aí eu dou a entrada direto é onde tem que entrar o floreto aqui como as produções são um para um não vou fazer buffer não tá isso aqui é é uma produção muito tranquila de fazer depois que ela tá 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 redondinha dificilmente você vai ter problemas aí com falta de haste de urânio a não ser que acabe o seu urânio né você pare de importar urânio para base basicamente isso aqui então a saída dessa escória tem mais alguma coisa que vai liberar escória aqui aqui ó aqui ó a estação também libera escória então eu preciso do lodo tóxico mais os meios filtrantes mais um pouquinho de salmoura e vai me dar 36 de água e 72 de escória né então é muita escória que sobra disso aqui então é talvez aqui no final eu ponho a saída esse cara passaria para cá e eu colocaria aqui ao lado aqui a saída da escória dessa forma e aí eu junto essa escória com a escória do cara de lá esteira granel um de altura vem por aqui o problema aqui vai pegar em cima do mas não tem problema puxa ele por aqui por aqui e aqui vai pro chão daqui pra cá então aqui eu já tenho a saída de escória já e esse cara aqui já a gente vai trabalhar ele melhor que o lodo vai ter que chegar aqui também ele ficaria aqui ó é não sabe qual que é o problema aqui é esse cara tem que ficar desse lado aqui ó eu não uso essa área aqui eu uso eu colocar ele aqui vai ficar esse espaço todo vazio aqui ainda tem que triturar eu tô falando isso porque eu preciso de um triturador e eu não vou usar o grande aqui porque é overkill usar o triturador grande tá depois a gente trata os resíduos vamos terminar primeiro a bp aqui ó ó já não plugou aqui da maneira que eu sempre esqueço de tirar o r que remover essa parte aqui esteira granel aí tem que lugar fez ele tá tirando a curva vou tirar um pouco mais para frente aqui daqui daqui para cá ele tá tirando a curvinha falar e malandro daqui para cá e daqui para cá aí ó aí agora deixou só que eu passei na frente da saída do logo logo tóxico ó eu acho que vou ter que dar uma invertida nesse aqui ó mas de qualquer maneira se eu inverter mano eu tenho que inverter esse aqui ó só que se eu inverter esse aqui a droga tira aqui tira aqui tá passando na frente aqui ó da saída do logo tóxico se eu der uma puxadinha para o lado nesse aqui certo aí já resolve meu problema né pronto perfeito é não tão perfeito porque esse logo do tóxico aqui tá travada aqui embaixo né essa esteira aqui ela tem que aí então não faz sentido pô eu fiz isso aqui à toa pode colar os dois aqui de volta é que essa esteira aqui tá errada essa esteira tá completamente errada ela tem que sair aqui ó agora sim ela vem em linha reta por aqui por aqui por aqui aqui e desce aqui agora sim encaixa aqui agora tá certo porque aí o lodo sai por aqui ó esse lodo já já a gente vai tratar ele mais importante agora é das entradas que faltam então eu preciso do que aqui eu preciso de 18 de minério de urânio né triturado e aqui também 18 e 18 o triturador triturador vamos dar uma olhada na receita dele aqui ó o triturador pequeno ele tritura exatamente 18 minério de urânio em 18 minério de urânio triturado então é um desse aqui para cada um certo só que a rocha para fazer o fluoreto é rocha pura né então não vai triturador aqui essa rocha aqui não vai triturador ela só mistura com o ácido direto então eu vou trabalhar aqui um triturador triturador para cada para manter o reit né bom então um triturador para você um triturador para você certo aqui já vem direto do urânio urânio já vem direto para cá desliga aqui tritura direto urânio certo então a entrada da BP vai ser essa aqui ó tudo começa por aqui ácido fazer um buffer de ácido aqui dá 9 mais 6 15 de ácido por mês vai consumir isso aqui como meu urânio tá lá perto do da minha produção de ácido eu vou trazer um duto até o ácido vou trazer um duto que vai vir direto para cá não vou fazer buffer não então aqui eu só preciso agora de rocha aí a rocha assim um bufferzinho vai bem aqui porque eu ainda vou usar ela é eu tenho que fazer é verdade eu tenho que fazer os meus filtrantes por aqui mesmo então talvez eu possa puxar esse urânio depletado um pouco mais para cá e para encostar aqui né eu tiro esse cara aqui daqui ele tem que ficar um para frente aqui para fazer isso aqui ó eu tenho que ficar aqui ó eu puxo ele para cá eu tô tentando diminuir essa essa distância aqui aqui lateral e aí esse aqui vem para cá ó e aí eu finalizo com essa aqui 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 a escória né manter vazio importação desligado e aqui eu posso colocar um bufferzinho né de urânio aqui assim ó e aqui é muito 360 ácido de urânio é muita coisa né e essa produção aqui é para manter dois reatores e e depois você vai ter outras formas de produzir outras outras fontes né de energia nuclear então aço de urânio aqui vai ficar disponível para retirada bom e agora aqui é o seguinte né é eu não vou colocar mas dá para por aqui por exemplo um buffer aqui ó de urânio para entrada do urânio ser aqui eu vou colocar vai colocar um bufferzinho e aí o urânio ele vai fazer esse caminho aqui ó e aí conecta aqui e esse outro conecta aqui certo então aqui é minério de urânio e manter cheio mas na verdade o meu não vai ser porque ele vai conectar já direto dos que tem lá né mas eu vou fazer dessa forma aqui é que eu tô fazendo uma bp única né então pode ser que do jeito que você vai colocar aí na sua base é você precisa trazer as coisas para cá então por consequência eu também vou fazer um buffer de ácido e aí você fazendo alterações pertinentes aí aqui ó dessa forma a entrada do ácido aqui também ela vai ser uma bp um pouco mais esticada né ela vai vir para o lado de cá mas não tem problema não e aqui nós vamos pegar esse duto aqui e trazer para cá Marcelo porque que você sempre faz os negócios apertadinho tudo compacto assim mano é porque no jogo espaço tem tem valor nesse jogo aqui e esse plug aqui certo esse plug aqui e esse plug aqui beleza então só falta o tratamento do lodo agora né porque eu tenho todas as entradas aí então desde do urânio minério de urânio vai ser triturado aqui ele vai ser misturado com um ácido vai produzir o Yellow Cake do Yellow Cake junto com o floreto que vai ser produzido aqui que ele produz 12 então vai sobrar né floreto muito certo ele vai misturar aqui o Yellow Cake com o floreto vai me produzir urânio o urânio enriquecido a 4% a escória vem para cá e o urânio enriquecido a 4% vem para cá os três que vão ser produzido vão ser misturado com o aço que tá aqui né e vão me dar as as que vão ficar disponíveis aqui certo então todo essa parte aqui tá pronta agora vamos para parte do da rocha e da a produção dos meios filtrantes para isso aqui então mantendo o padrão é uma entrada de rocha aqui para manter esse padrão da BP principalmente nesse mapa aqui tá principalmente nesse mapa aqui espaço é valioso né depois mais para frente quando começar a realmente entupir aqui essas áreas aqui que eu já tô fazendo isso agora acho que eu vou até dar mais um caminhãozinho para cá viu para ajudar esse aqui a virar a limpar aqui ó e esse aqui também né não esse aqui tá de boa aqui tá tranquilo ele tá dando conta aqui esse aqui que não tá dando conta não de limpar essa toda essa rocha que tá vindo aqui vamos voltar lá senão bom aí aqui é o seguinte eu preciso produzir cadê o cara tratamento de esgoto que 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 eu vou querer aqui eu quero que o lodo entre por aqui e eu preciso aqui de duas coisas eu preciso de calcário e preciso para fazer os meus filtrantes né os meus filtrantes são feito no misturador ó então para fazer isso eu preciso de duas coisas eu preciso de calcário cascalho e a areia manufaturada e carvão e tudo isso pode vir daqui ó e aqui é rocha a rocha manter cheia exportação desligada prioridade máxima rocha sempre tenta rocha não é problema não a questão aqui é a seguinte é o mesmo produto até dá para fazer um esquema mas eu acho que é besteira tá e fazer aqui alguma alguma coisa aqui no sentido de usar um misturador só para fazer os dois porque o reit é muito diferente o misturador vou usar o misturador industrial 2 precisa quanto ele produz ele produz 72 de meios filtrantes eu posso disponibilizar esse meios filtrantes para as outras para outras coisas né ele produz 72 e esse cara aqui consome 6 só então é um over que o um inimaginável né isso aqui será que é uma boa ideia já fazendo essa BP os meios filtrantes acho que sim acho que sim que aí já fica disponível aí para para usar os meses filtrantes na na base né para ter um retorno melhor de água no na água do assentamento e um retorno de 120 de água em vez de 80 então aqui é o seguinte ó a entrada da rocha vem direto para cá beleza posso até ganhar um espacinho espacinho puxando ela por aqui ó ele não vai deixar porque já tem esse aqui ó daqui para cá daqui para cá e daqui para cá alguém esse espacinho aqui mas não vai servir para muita coisa não acho eu preciso deste e deste certo eu consigo puxar daqui para cá é mas ele tá dando a volta pelo lado errado peraí deixa eu pirulitar isso aqui para cá aí este aqui vai vir para cá e esse aqui ao contrário ele vai receber um aí lascou porque ele pegou na porta aqui debaixo então vou trocar esses caras a posição deles e eu tirar eles daqui vou ficar nessa posição aqui agora acho que aqui ó porque aí eu pego daqui esteira granel daqui para cá certo é aqui eu vou ter duas saídas então uma saída vai vir para cá aí ó perfeito aqui eu consigo fazer consigo ó certo e a saída deste aqui a filha da mãe não tá plugando direto olha o rolê que ele tá dando e não você não vai fazer isso comigo não dá para puxar esses carão para o lado aqui tá ele só não deixa eu plugar aqui ó mas eu consigo chegar até aqui provavelmente com dois de altura e daqui eu faço a volta para cá aí tudo bem sem problema espaço que eu tô utilizando este aqui tá certo e aí eu consigo tirar por aqui né sim e aqui eu tiro por aqui então eu posso colocar o mixer aqui e precisa ser o dois putz não precisa mas eu falei a mesma quantidade de gente por um gasto um pouco maior seria mais ou menos isso aqui ainda tem que dar entrada do carvão aqui não posso esquecer mas aqui tá bom essa posição aqui tá boa porque aqui vai ser o seguinte ó na verdade eu vou dar de um para frente ainda o que é que vai ser o seguinte este aqui vai produzir cascalho é certo este aqui vai produzir a areia produz 8 é 24 para 6 mas eu não vou gastar nem perto disso aqui né então tá tranquilo aqui o rei que vai ser de boa e aí é que vai mais um armazenamento com carvão carvão do grande de preferência aí bateu certinho aqui o final e aqui é carvão manter cheio exportação desligada este aqui vem daqui para cá este aqui vem daqui para cá e esse aqui vem daqui para cá certo e aqui é meios filtrantes com essa receita aqui da areia manufaturada ó tá ficando bom tá ficando bom lembrando que o resultado de tudo isso aqui é esse cara aqui mas essa bpzinha aqui vai te aliviar muito tempo e a que que falta bom com os meus filtrantes em mãos aí eu posso colocar estação de tratamento aqui aqui dessa forma posso disponibilizar o excedente dos meus filtrantes para você utilizar em outros locais da sua base aqui e daqui eu pulo aqui na verdade eu deveria fazer aqui um mas não precisa vai produzir o suficiente para dividir aqui para todo mundo daqui ele vai entrar aqui certo a saída da escória vai ser aqui junto com esse certo e a entrada do lodo eu posso esquecer que ainda vai o cloro aqui né o cloro pode ser um armazenamento pequeno né se eu colocasse esse cara aqui não era melhor não daqui para cá certo e aqui eu posso pôr um armazenamento pequeno de cloro quanto ele gasta de cloro e não vai fazer cloro nesse aqui não tô viajando é salmoura salmoura vai entrar aqui e aí você se vira para trazer salmoura e tem a saída de água que você se vira também para se vir aí daí daqui para frente é com vocês entrada de salmoura e saída de água eu vou estabelecer lá alguma coisa lá que eu tenho uma saída lá que eu posso pôr direto na caminhão não consegue chegar 21 caminhões que que vocês estão querendo fazer aí mano onde que eles estão tentando chegar aí por que que eles estão fazendo isso tem calcário aqui opa já tá cheio já que isso aqui meus calcários já tá tudo cheio né onde eles estão tentando ir não não quero que despeja não vai vai colocando calcário aí para dentro aí copia esse aqui já faz a entrega rápida saber que tinha uma coisa errada não tá levando a madeira para lá a esteira tá fazendo essa curvinha que tá acabando comigo construção rápida aqui é o tanto de madeira que tá já que acumulada parou de produzir peças de construção eu não tô entendendo por que que ele não tá autorizando essa curvinha para cá direta tô tendo que fazer isso e daqui eu faço isso aí ele faz a curva ele não tá deixando mais fazer direto e aí toda hora eu tô deixando de construir aí o que é o tanto de madeira aqui por isso que eu vi que não subiu minha peste de construção 3 pronto agora sim e aqui era para tirar o somente atribuído né E aí ó vai mano libera aí vou até fazer mais um e eles já vi que eles estão fazendo ali estão pegando da frente e pondo para trás né porque eu tirei eu coloquei só o apenas atribuído aqui e constrói mais um aqui certo quanto mais calcário armazenar agora no momento melhor essa torre aí pronto finalizar aqui ó agora eu vou dar entrada para cá ó dessa forma e aí eles começam já fazer a escavação para chegar até esse calcário aqui vai bater certinho vai acabar batendo certinho temos aí 547 trabalhadores disponíveis o problema é que parou de fazer minhas peças de construção porque a esteira não plugou né a esteira que eu pus aqui no episódio passado tô só colocando madeira aqui para dentro aqui e nada de gastar agora vai começar a gastar porque vai entrar madeira aqui vai começar a fazer peças de construção e vai até voltar tudo normal aqui ó E aí todos estão funcionando aqui aí vai funcionar todas aqui também depois vai funcionar todas aqui e vai acabar enchendo meu buffer também aqui de peças de construção 4 que não tem problema nenhum Beleza 6 caminhões não tô conseguindo encontrar é que na verdade eu não preciso colocar esse aqui no manter cheio eu posso deixar aqui no normal e esses todos aqui ó eu posso deixar tudo com importação ligado sem problema que aí eles tem que colocar quando eles não tem para onde levar porque eu coloco no manter vazio eles tentam tirar daqui levar para outro lugar e aí para fazer para isso acontecer que que eu tenho que fazer eu tenho que colocar onde vai calcário não manter cheio que eu já fiz então se precisar de calcário ele pega de um armazenamento que tenha calcário que não precisa estar no manter vazio só precisa ter calcário lá dentro como modo de armazenagem normal e voltando aqui eu acho que é isso tá eu acho que só infelizmente eu vou ter que esperar produzir minhas peças de construção né aqui ó 1906 já era para eu ter isso aí já eu vou dar uma pausa nas peças de construção 4 e para acelerar esse processo aqui ó vou dar uma pausa nelas dessa forma para acelerar esse essa brincadeira aí e vou dar a prioridade de sair eu já tinha colocado prioridade aqui para para fora aqui né para primeiro produzir as peças de construção 3 aí agora sim aí vai produzir rapidão agora que meu banco de pés de construção 1 já tá cheio e agora eu vou espetar esse cara aqui lá e vamos ver se ele funciona nessa lembrando sempre copia né para começar a copia e cola depois que tiver tudo ok né aí você apaga aquela sua cola lá e aí isso aqui vai mais ou menos aqui não não posso colar desse jeito porque a entrada do urânio aqui vai me lascar né colocar mais ou menos assim eu ponho uma ponte ó e aí eu trago todo urânio de uma vez ali para dentro e vou trazendo o restante das coisas que precisam ser trazidas a saída do urânio já tá aqui aqui eu consigo puxar beleza aqui eu vou pôr uma ponte certinho cabe mas aí não pode ser certinho né porque tem que dar lateralzinha ali para poder então recorta de novo e puxa um pouco mais para trás aqui o mais importante é o urânio entrar aqui ó eu vou colocar a rampa de veículo aqui aí sobrou espaço dos dois lados certo e aí eu puxo esse cara daqui para cá esse cara daqui para cá e esse cara daqui para cá com isso eu tenho entrada do urânio tem trabalhador disponível soltar a pausa aqui para eles já começarem a construção vai ser aqui mesmo e o ácido mandar os caminhões trazer ele vai eu podia até trazer uma tubulação mas eu ia trazer por aqui por fora não vou mandar eles trazerem para cá para cá é perto ácido manter cheio carvão também eles vão trazer lá de baixo sem problema e com isso eu vou ter disponível aí para brincar as hastes de urânio né daqui dessa brincadeira toda aqui vai sobrar o que escória e vai sobrar o urânio depletado se qualquer coisa eu faço mais buffers para ir acumulando isso aqui tá eu faço mais para cá vou puxando para cá para ir acumulando o urânio depois eu vou usar ele ele usa outras receitas mais para frente por enquanto não usa não deixa eu fazer a ponte aqui primeiro e aqui é o seguinte em é água do mar na verdade é salmoura né não é água do mar não é salmoura eu consigo puxar essa salmoura daqui ó na verdade não é nem puxar disponibilizar ela né do jeito que tá aqui eu faço um armazenamento para salmoura pode ser pode ser isso aqui ó gasta pouco espeto daqui para cá pago a salmoura manter vazio e lá eu faço uma pedida de salmoura pode estar enchendo já eu poderia até puxar essa salmoura aqui tá a essa que eu tô usando para atacar também ao mesmo tempo então vou fazer diferente deixa eu tirar aqui né porque a prioridade é desse cara aqui ó assim certo produção de salto ok e aí vai começar a entrar salmoura aqui agora já tá disponibilizando né aí se você quiser fazer automático você faz automático aí puxa uma bomba daqui né para produzir essa água aí tanto faz aí é subjetivo né cada um faz o que achar melhor e a saída da água então esse duto aqui ele já tá cheio o que que eu faço eu despejo essa água deixa eu colocar só armazenamento de fluido aqui ó bota uma salmoura aqui que gasta pouco manter cheio e essa aqui é manter vazio né pronto deixa apagar aqui já os buffers apaga aqui apaga aqui isso aqui é o que ácido pode pagar também o carvão ainda não tenho ainda as pés de construção mas tá fazendo já era para estar pronto né hum por que que parou aqui vazio por que que tá travado isso aqui tá ao contrário essa esteira a esteira tava ao contrário e por isso que não tá fazendo também as pés de construção por travou tudo aqui e tinha uma esteira invertida aqui e aí ó para onde foi a espécie de construção 3 tava tudo parado e aí eu vou te contar viu certo então ó o ácido chegou já tá produzindo aqui ó a faltou a entrada do do lodo aqui Marcelo 3 de altura puxa daqui pra cá e daqui pra cá e aí esse pingola aqui e esse pingola aqui e isso aqui não existe pode pagar este paga este paga este paga este não paga este carvão mas já tá tudo construído já rapidão a rocha eles vão trazer para cá carvão eles vão trazer para cá aumenta a prioridade do carvão não vai tanto carvão assim tá então quando você encher esse buffer aqui vai demorar muito tempo para um caminhão voltar aqui e tem 13 caminhões parado a receita que eu quero é tratamento do lodo certo ele trata 108 de lodo e aqui eu produzo 9 em cada um né ou seja tá tranquilo os caminhões travaram aqui que que é que eles estão tentando levar cascalho não 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 desliga e desliga certo tem uma pingolada na energia mas ela já volta calma ela volta deixa só acordar minhas turbina lá né que eu tenho limites de produção né eu tenho picos de produção que tem que esperar as turbinas reserva ligarem e aí agora para finalizar só faltam os meios filtrantes e para isso eu preciso e dessas últimas construções aqui bom eu vou fazer o seguinte aqui para não perder e é porque essa água aqui eu poderia até dar para ela o destino dessa mesma água aqui ó não teria problema nenhum só que aí ela ia ficar brigando aqui né quanto que ela consegui produzir aqui 36 é pouca água acho que dá sim para plugar aqui direto acho que dá sim só pôr uma ponte aqui aqui assim ó pode pagar ela vem em linha reta e entra aqui ó eu acho que não vai ter problema porque é pouca água então ela sempre vai estar disponível uma entrada para ela aqui ela já está indo embora perfeito eu acho que eu já tenho aço de urânio em não ainda não o que que falta eu já tenho urânio e riqueza ah faltou um eu travei a entrada do aço não travei não que eu vou colocar mais um aqui que eu sou malandro não dá não cabe não cabe putz mano a ponte está no lugar eles não conseguem chegar aqui ó vou ter que trocar a ponte de lugar ou diminuir a ponte droga desconstrução rápida eles não conseguem colocar o aço aqui para dentro desconstrói dá para ser a rampa pequena aqui mesmo só para passar um só eu vi um caminhão entrando aqui eita pombo caminhão entrou aqui ó chegou o carvão então eu já tenho meios filtrantes ah não tem que chegar a rocha aqui agora ó minha energia está cada vez consumindo mais então está na hora realmente de ter aí o nuclear né a usina nuclear olha o tanto de escória já isso aqui tem que manter vazio nessa escória aqui senão eles não levam embora nunca pronto agora sim está chegando o aço aqui e aí por consequência vai sair minha primeira produção aqui de urânio 3 por mês que é o suficiente para manter 2 reatores no talo no talo né para sempre enquanto eu tiver essa produção aqui eu mantenho 2 reatores no talo depois vem a montadora robotizada né que dobra essa produção mas aí eu preciso de ter já a parte da computação já disponível na verdade eu já até posso fazer o o mainframe não posso não aqui ó mainframe já posso até fazer eu tenho pés de construção só não tenho ouro né fazer esse ouro aí para a gente começar a brincadeira vamos entrar nesse ouro aí no próximo episódio a ideia era que eu entrasse nele aqui por baixo mas eu já tenho aqui um pouco de de ouro triturado aqui dá para fazer uma produçãozinha de ouro nessa área aqui porque depois eu vou escavar toda essa parte aqui ó olha lá estou vindo por baixo aqui onde eles já estão já o bicho é bruto vai brincando olha a entrada que eles já fizeram aqui e 8 caminhões não podem chegar ao destino mano o que vocês estão aprontando ei caramba a escavadeira ficou travada aqui eles não conseguem sair está caindo por cima deles tem que recolher eles aí e agora tem ainda caminhões onde vocês vão mano aí pronto liberou tudo eles não conseguiam chegar até onde a escavadeira estava ela escavou aqui e aí desbarrancou todo o cobre em cima delas aqui e dos caminhões aí ficou tudo disponível para escavar aqui de novo ela vai voltar e vai fazer a escavação de novo agora e as peças de construção 3 está subindo até que enfim né show de bola é isso aí galera muito bom temos aí nossa produção de urânio de urânio não de hastes de urânio energia está dando uma pingolada mas não tem problema eu produzo até 92 megawatts finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau